Seja através de uma brincadeira que saiu errado ou por meio de um susto repentino, os gatos podem acabar mordendo seus queridos tutores. Caso isso tenha acontecido com você, saiba que a primeira coisa a se fazer nessa situação é manter a cabeça no lugar e avaliar o problema. Não bata, xingue ou se livre do seu gato por conta disso. Esse comportamento de morder acaba sendo algo comum e em alguns casos também pode ser comportamental. Mas tudo bem, seu gato te mordeu. E agora? Primeiro de tudo, esse gato é de rua ou ele é seu? Se for seu, ele tem acesso recorrente à rua? Ou será que ele foi recém-resgatado? Ele está com as vacinas e com a vermifugação em dia? Esses questionamentos são importantes, uma vez que o gato com acesso à rua tendem a ter mais bactérias presentes tanto na saliva quanto nas garras. Em seguida, vá imediatamente lavar esse ferimento com água e sabão. De preferência, coloque álcool no local da mordida do gato após a lavagem para diminuir a carga bacteriana. Se o seu gato mordeu você e está sangrando, é fundamental conter esse sangramento com curativo e em alguns casos acontece de inchar o local da mordida também. A inflamação pela mordida em si não é algo tão preocupante, mas se ela acontece devido a alguma infecção, aí isso tende a ser um problema. De qualquer forma, a mordida do gato raramente é fatal, pois a única doença que pode ser transmitida do gato para o ser humano e acarretar no óbito é a raiva femina. E essa doença já é controlada desde 2002, sendo que em 2022, no ano passado, foi um dos anos de menor incidência. Então não é motivo para se alarmar tanto assim. Mesmo assim, é importante manter a vacinação do seu gato em dia. Os sintomas da raiva no gato incluem intolerância à luz, baba excessiva, mudança no comportamento, convulsão, ataxia, paralisia, excitação e dentre outros, dependendo do grau da doença e do local acometido. Se o seu gato te mordeu, é recomendado que você passe em uma consulta com o médico para avaliar o local da mordida e ver se será necessário tomar algum antibiótico ou anti-inflamatório. Em alguns casos, até mesmo tomar a vacina antirrápica. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero ter ajudado você. E muito cuidado, trate de tratar essa ferida aí, para não infeccionar, para não dar um problema maior. Certo? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.